Fala Galelil Fala Galelil Vamos jogar Beleza pessoal Vamos finalizar aí pra vocês O game nesse vídeo agora Agora sim pra finalizar Depois de muito tempo Um really hero do game pra vocês Demorou Agora eu tenho certeza que vai estar ligado Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.